E em Prudente, o preço da cesta básica teve uma queda de 41 reais. A pesquisa foi realizada por um centro universitário da cidade e apontou deflação de 4% na primeira quinzena de junho em relação ao mesmo período do ano passado, do mês passado, melhor dizendo. A pesquisa foi realizada em sete supermercados e apontou uma queda de 995 para 953 reais no valor da cesta completa, que inclui produtos de limpeza. Um destaque foi o quilo do frango resfriado inteiro, que teve redução de quase 16%. A pesquisa também destaca a importância do consumidor, está sempre pesquisando a concorrência entre estabelecimentos e dá oportunidade de economizar até 64%. E aí